Eu posso, mas eu, eu vou mais fazer um rio Eu ainda me compilho, eu estou exatamente por não Faz sentido pra soltar, tchau É, não pois é, nem um galo cantou Eu estou feliz, você é rio Todo dia mais infinito, eu vou Os sonhos que paguei, de amor levou É, não pois é, nem um galo cantou Eu estou feliz, você é rio Todo dia, todo dia levou Os sonhos que paguei, levou No chão, no chão, meu amigo Olha, vira, não vai pedir o mar O chão, direcionou Obrigada, Deus, tão denkçoe Os sonhos que paguei, levou A vida e a vida, Brasil E o são os sonhos que paguei, levou Em wanted to love pra Eu brilho comigo Eu tô sozinho de um amor Mas continuo em soltar É, pois é, vem o caso pra tu Eu quis dizer que você vai dar Eu pedi, eu te amo, meu amor Os sonhos que eu aqui Te amo, meu amor É, pois é, vem o caso pra eu Pois é, vem o caso pra eu Pois é, vem o caso pra eu Eu te amo, meu amor E eu te amo, meu amor Os sonhos que eu aqui Eu vou Sim, vamos Vamos chegar O sol A te brilhar mais de uma vez A lua É o escala aqui A te chegar A oscuração O ar Será queimado A semente O ar Será eterno O ar Será eterno O ar Será queimado O ar É o juízo final A história do vento No mar, quero esperar-lhe o poder da vontade desaparecer O sol, a te brilhar mais uma vez A luz, a te chegar aos corações O mal, será queimada a semente do amor O mal, será eterno novamente É o juízo final, mas não vem do mal Quero ter olhos pra ver a vontade desaparecer O sol, a te brilhar mais uma vez A luz, a te chegar aos corações O mal, será queimada a semente do amor Será eterno novamente O mal, será queimada a semente do amor Será eterno novamente És o queimada a semente do amor É o juízo final, eu amo É o juízo final É o juízo final Quero higgo O queimada a semente do amor